A nossa Pós-TV, VEGANET, Direitos Humanos, juntamente com a Comissão dos 100 Anos de Luiz Inácio Maranhão Filho, estamos fazendo essa nossa jornada sobre Luiz Maranhão no ano do seu centenário. E nós te convidamos para falar de Luiz, você também como membro de nossa comissão, para falar sobre o Luiz humanista. Primeiro, eu acho que seria legal, porque humanista quer dizer grande coisa, muitas coisas, mas o humanismo é aquela pessoa que afável, que circula, que produz e tal. Eu acho que seria legal, VEGANET, para quem está nos assistindo, falar sobre essa faceta de Luiz Maranhão, Luiz humanista. Na verdade, hoje em dia, essa palavra é uma das muitas que foram banalizadas pela grande mídia, mas quando as pessoas evocam a memória de Luiz Maranhão Filho, lembram sempre de duas coisas. Primeiro, que era uma pessoa muito educada, gentil, afável, respeitador do lugar do outro, era uma pessoa que não era autoritário, não era uma pessoa que tentasse impor à força às suas ideias, às suas convicções sobre outras pessoas. Esse é o primeiro aspecto, um aspecto de uma pessoa de trato humanizado. e a segunda coisa, que era um humanista no sentido de uma pessoa de grande cultura, uma pessoa bastante lida, literato, no caso, que discorria sobre muitos assuntos, sobre cinema, sobre teatro, sobre política, sobre filosofia. E desde o início, todas as suas fases, de adolescência, maturidade, sempre produzindo coisas e de uma forma acumulativa, não é? É, eu diria que houve uma progressão, pode-se dizer assim, que de certa maneira Hegel não estaria desapontado se Luiz se apresentasse como um hegeliano, porque é um processo dialético, de crescimento pessoal e de crescimento como cidadão que atinge assim o seu momento de maior evidência, evidência, maior fulcro, quando Luiz já tinha 21 anos de idade e era estudante universitário e lidera no Rio Grande do Norte, isso segundo Rostam Medeiros, historiador, lidera no Rio Grande do Norte as mobilizações contra o nazifascismo e a favor de uma tomada de decisão pelo governo Vargas contra os países do eixo, que naquela ocasião estavam afundando navios na costa brasileira. Então, segundo Rostam Medeiros, Luiz Maranhão é o líder desses movimentos em Natal, em contexto, a figura dele como líder, e é a pessoa que de certa maneira em Natal, que foi a segunda cidade do Brasil a promover essa movimentação contra o eixo, as forças do eixo Roma-Berlin, como se chamava na época, vai lastrear toda a sua posição posterior como um defensor das democracias, um defensor da organização dos povos contra os autoritarismos. E ele começa naquela semana de debates, uma espécie de universidade que lá no atendeu, que foi ele com outros vultos da cidade, talvez com uma idade bem maior do que ele. Ele vai discutir um pouco depois aquela questão de discutir Nietzsche, bem jovem. Na verdade, dentro da movimentação que aconteceu no Brasil, e mais especificamente no Rio Grande do Norte, a favor da democracia dentro do grande conflito que se inicia em 1939 na Europa, esses movimentos ocorridos em Natal, como eu já falei, secundários apenas àqueles de Salvador, estão retratados no livro do baiano João Falcão, que se chama O Brasil e a Segunda Guerra Mundial, testemunha o depoimento de um soldado convocado, ele menciona que já em 1942, como eu já falei, Luiz estava à frente desses movimentos em julho de 1942, e isso é uma semana de extrema agitação, pode-se dizer assim, política, estudantil, e leva a um grande discurso, grande comício, melhor dizendo, em Natal, em 11 de agosto de 1942, que reúne todas as autoridades que viram que estava acontecendo um movimento importante e quiseram, vamos dizer assim, pegar carona nesse movimento, que Luiz era o líder maior, e isso teve uma importância tão grande que Luiz se destacou como uma figura que, a partir desse momento... E muito jovem, né? Muito jovem, 21 anos, como eu falei, a partir desse momento, ele é uma pessoa que já não pode ser esquecido quando se debatiam essas grandes questões. Então, em 5 de agosto de 1943, no Colégio Ateneu, ele profere uma conferência sobre o Zaratustra de Nietzsche, e ele aproveita esse tema filosófico para fazer um entrecruzamento entre a história da filosofia, a partir do pensamento de Kant, e o que estava acontecendo na Europa naquela época, já prenunciando algo que depois viria a ser a Guerra Fria. Ou seja, Luiz, nessa conferência de 1943, ele foi bastante profético sobre o que iria acontecer. É muito interessante essa conferência, inclusive, vai ser relançada, né? Em breve, a promessa de Abimael, do Cebo Vermelho, de relançar essa conferência, e percebe-se ali uma extrema capacidade visionária da parte de Luiz de entender o que estava acontecendo, inclusive o fato de que as grandes potências estavam manipulando as massas, no sentido de preservar o status quo dos grandes conglomerados econômicos, em prejuízo das massas que estavam sendo mobilizadas, pode-se dizer assim, usando a linguagem popular, como bucha de canhão. E isso também seja a formação, a fundação de um veículo jornalístico, né? A questão do diário digital, né? Nessa época. Sim. Que é um desdobramento disso tudo, né? Sim, sim. E é importante que Luiz vai se tornar colaborador do Diário do Natal, dos Diários Associados, né? Ele escreve no Diário do Natal sobre teatro, sobre cinema, sobre questões políticas, até, pode-se dizer, mas ele escreve sob a perspectiva de um humanista, ou seja, de alguém que tinha condição de ver a relação dessas coisas, pode-se, hoje em dia fala-se de transdisciplinaridade, né? Ele era um indivíduo que tinha essa visão transdisciplinar, a visão da macropolítica, da micropolítica, é uma pessoa que extremamente conhecia muito bem o que estava acontecendo da história mundial e resolve, ao final desse conflito mundial, se filiar ao Partido Comunista e isso vai determinar o rumo da sua vida a partir de então, né? Luiz se torna um militante humanista comunista. A partir é o marco, né? É, exatamente, inclusive porque é uma pessoa que cativou os corações e conseguiu, no Rio Grande do Norte, fazer uma aliança muito ampla que envolveu forças que, noutros lugares, estariam em oposição, como, por exemplo, a igreja e as forças progressistas, sindicais, trabalhistas e comunistas também aqui no Rio Grande do Norte. Quer dizer, virar comunista naquele momento era uma coisa complicada, né? O mundo ali já estava esquema de guerra fria, aquele negócio todo, então... Mas o estilo de Luiz, de alguma maneira, apesar dessa ruptura, ele, pessoalmente, ele não tinha, assim, relações exacerbadas com pessoas, com as instituições, né? Ele teve muito o estilo dele, né? Ele não era um indivíduo brigão, era um indivíduo incisivo, pode-se dizer que a palavra contemporizador, por exemplo, não se aplicaria a ele, mas era uma pessoa que tinha uma sutil arte de persuadir, porque era um intelectual de grande estatura, era uma pessoa com uma capacidade argumentativa que eu desconheço casos, exemplos citados de pessoas que tenham conseguido vencê-lo no debate, porque era um indivíduo lastreado, era uma pessoa que tinha uma grande base. Então, as pessoas tinham medo do que Luiz falava, porque ele falava com conhecimento de causa, né? Não era daqueles que criticam por criticar, ele procurava conhecer muito bem a opinião dos outros para tentar mostrar que as suas posições eram melhores, inclusive porque ele já tinha superado dialeticamente aquele entendimento que o outro tinha naquela ocasião, né? E também, porque às vezes a pessoa fala, mas não age, né? A práxis de Luísa é outro aspecto nisso tudo, né? Uma coisa é você falar, a outra é você vivenciar aquilo que você fala, né? Exatamente, era uma pessoa extremamente coerente, né? E era uma pessoa que desarmava os adversários, porque acostumados com aquela imagem rotulada pela mídia do comunista como comedor de criancinhas, via um indivíduo afável, que dizem que andava sempre muito elegante, chegava nos lugares assoviando, tinha um tom de voz que não mudava o timbre, né? Não se exaltava, não ofendia ninguém, não procurava convencer no grito ninguém de que estava certo e deixava que as pessoas, inclusive, se tornassem curiosas e pedissem a ele para serem explicados sobre certas coisas, ele não se punha como catequista, não se colocava como catequista. E vale salientar que a gente está falando anos 40, coisa que pelo menos, menos ou 10 anos atrás você tinha tido uma insurreição que tinha exacerbado as posições e foi confronto, né? É, exatamente. Então estava num lugar neutro, né? A gente não pode esquecer o que aconteceu no Rio Grande do Norte em 1935, mas o historiador Rostan Medeiros, ele cita uma coisa muito curiosa, que aquele momento que o Brasil atravessava nos anos 40, foi um momento único, porque, por exemplo, uma das pessoas que discursou em Natal, na ocasião, exaltando a aliança do governo Vargas com o governo norte-americano, ou seja, com as forças contra o eixo do nazifascismo na época, foi um estudante da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que estava representando a Uni Natal, chamado Vivaldo Ramos de Vasconcelos, e que esse indivíduo foi o elemento de ligação entre os que fizeram os preparativos para a insurreição de 23 de novembro de 1935, a chamada Intentona Comunista em Natal, ou seja, um indivíduo que era um estudante de uma faculdade do Rio de Janeiro, estava aqui em 1942, sete anos depois da insurreição comunista de 1935, que foi reprimida, e estava num outro contexto histórico em que surgia essa grande batalha contra as ditaduras autoritárias do continente europeu, sendo que, volto a dizer, o texto de Luiz na conferência do Ateneu, foi muito profética no sentido de apontar que aquelas nações que se apresentavam, se apresentavam, melhor dizendo, como democráticas na luta contra o nazifascismo, também representavam uma espécie de autoritarismo, sendo que um autoritarismo do capital, que naquele momento ainda não estava evidenciado. A luta não era uma luta, digamos assim, apenas política, estava para surgir um conflito de natureza ideológica com um respaldo econômico. E vale salientar, Edris, que não foi apenas Luiz nesse tipo de conferência, ele já estava rodeado de pessoas já escoladas, bem jovens. E quem é que estava junto com ele nesse ciclo de conferências? Na verdade, o ciclo de conferências do Colégio Ateneu foi um ciclo que reunia professores do próprio Ateneu, mas a gente percebe que as outras conferências não tinham esse alcance, essa percepção, esse tirocínio, pode-se dizer assim, eram discursos pontuais que exaltavam o momento, falavam do Brasil, falavam da transição, mas que não faziam essa ponte, essa sinalização para o que estava a vir. Ou seja, as pessoas ainda estavam tão envolvidas no início da guerra que não estavam preocupadas ainda em pensar o que a guerra faria nos corações e nas mentes das pessoas e qual seria a consequência a longo prazo desse grande conflito. O professor Esmeraldo Siqueira, que foi quem apresentou a conferência de Nietzsche, era um professor de língua e de literatura e ele conversou muito mais sobre os aspectos da filosofia pura e da literatura do pensamento de Luiz, do que sobre as questões propriamente ideológicas. Então, neste sentido, ler o que Luiz já escrevia enquanto estudante e principalmente o que ele escreveu depois de 1945 com essa ideia de que era um indivíduo profundamente treinado nessa compreensão do que é macro e do que é micro na política é extremamente interessante, porque outras pessoas estavam vendo a coisa num prisma muito menor do que ele via uma coisa dentro de uma percepção propriamente cosmopolita, internacionalista, sem deixar de ser nacionalista, que é uma coisa sempre muito importante de destacar, é que a visão internacionalista de Luiz Maranhão, como também a visão internacionalista de Djalma Maranhão, não eram contrárias às suas posições profundamente nacionalistas naquilo que era importante para a definição da hegemonia nacional. Quer dizer, a gente saindo dos anos 40, a gente entrando no pós-guerra, anos 50, a gente entra já com uma grande guerra, uma guerra fria, como é que Luiz acaba entrando nisso tudo, porque eu acho que a gente poderia, Edrezio, porque os irmãos Maranhão, eles são muito diferentes no estilo, mas eles são profundamente humanistas nos seus resultados finais. Quer dizer, Djalma tem um estilo, Luiz tem outro, mas ambos acabam de alguma maneira atingindo coisas que têm a ver muito mais com a grande massa. Eles não entram, quer dizer, são que têm estilos diferentes, eu posso até dizer que o humanismo de Luiz é um humanismo um pouco diferente do humanismo de Djalma. Como é que tu salientaria essas duas facetas humanistas dos dois irmãos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas têm dificuldade de entender qual foi o papel de Luiz Maranhão nos governos de Djalma. É praticamente invisível, não é? É invisível, então nesse sentido, aquela expressão eminência parda pode ser usada, mas é uma invisibilidade que se percebe como sendo luminosa, porque Djalma tinha um extremo respeito por Luiz, por Luiz ser extremamente lúcido e ter uma visão macropolítica sobre muita coisa, enquanto que Djalma era o papa da micropolítica, era o indivíduo que entendia. Isso é muito preciso, pelo estilo de Djalma, ele ia catar esse tipo de coisa, né? Eu acho que ele percebia que era uma complementação muito boa, porque Djalma era o indivíduo que se articulava por capilaridade com os bairros, com os sindicatos, com as associações de músicos, de pescadores, de dançarinos, de artesãos, enquanto que... É tipo a música de Milton Nascimento, ele ia onde a galera estava, né? Ele ia onde o povo está. Enquanto isso, Luiz era quem percebia as grandes articulações, ele percebia tudo que estava em jogo no contexto nacional. É importante lembrar que Luiz foi um deputado bastante destacado no parlamento brasileiro, Djalma também foi, mas fala-se muito mais de Djalma por conta da publicação das cartas dele, dos discursos dele na Câmara, do que na militância e nos discursos de Luiz. Mas, volto a falar, Luiz era uma pessoa muito antenada com aquilo que eu chamaria de sinais do futuro. Era uma pessoa que conseguia ver, antes da coisa acontecer, o que ia acontecer, no sentido inclusive de criticar a radicalização do comunismo que foi promovida por Stalin e assumir uma postura em relação ao movimento socialista internacional muito parecida com aquela que a gente viria depois abraçada pelo Che Guevara, por exemplo. É um indivíduo que tinha muito trânsito com o que era, na época, a terceira via, que eram os países não alinhados que propunham que cada país tinha que definir a sua forma de socialismo mais adequada dentro de uma conjuntura que não admitia se submeter às grandes potências que, então, eram os Estados Unidos e a União Soviética. Visitou, inclusive, a Cuba, né? Exatamente. Luiz esteve em Cuba pouco antes de ser preso, quando retornou ao Brasil, na época exatamente em que houve o golpe que apeou do governo do Estado o seu irmão, o Djalma Maranhão. A acusação, além da vada, foi de corrupção e nunca conseguiram provar que Djalma tivesse cometido nenhuma espécie de corrupção financeira, política e a acusação era de que todos seriam comunistas. É uma acusação muito curiosa de chamar todo mundo de comunista naquela época e lembra muito o momento atual que a gente está atravessando, que até Sérgio Moro virou comunista agora no discurso da extrema-direita, né? Muito interessante. Entreguista, entreguista, do nível mais baixo virando comunista. É. Tudo aquilo que não pertence à minha estirpe, o outro é rotulado como o inimigo facilmente identificável e, portanto, que merece ser aniquilado, destruído, né? E também tem um detalhe que ouve-se muito falar que, meados dos anos 50 em diante, Luiz deputado era a pessoa que o pessoal mais aberto ia ouvir Luiz, né? Quer dizer, a gente não tem muita coisa escrita, né? Eu acho que o livro de Afonso Laurentino vai mostrar um pouco o que ele escreveu no Diário de Natal, mas a gente ouvia muito de pessoas como o irmão do padre, o pessoal daquela idade, que as pessoas iam para a Assembleia Legislativa para ouvi-lo falar. Quer dizer, hoje você tem televisão, mas naquela época talvez você não tivesse nem muita coisa escrita, né? Quer dizer, ele já tinha essa ligação com o pessoal da juventude, não tem esse negócio? É, na verdade, ele era um indivíduo que era muito procurado pelos alunos, né? O meu pai foi aluno de Luiz e diz que ele era uma pessoa que os alunos gostavam de escutar as explicações que ele dava para as coisas, a maneira como ele traduzia numa linguagem compreensível para esses estudantes o que estava acontecendo no panorama internacional, que não era pouca coisa, o mundo estava convulsionado, estava em transformações muito sérias, os Estados Unidos, que até então eram um país sem nenhuma projeção internacional mais importante, se tornaram a maior potência do mundo. E esse povo tinha bomba atômica, né? Exatamente, adquiriram a bomba atômica, a Rússia adquiriu pouco depois também, a União Soviética, que também se torna uma potência, de certa maneira, imperialista também, em relação aos países da Ásia, pelo menos, né? E contra essa posição, digamos assim, dos grandes blocos, surge aquela posição, digamos assim, mais estudada de dizer, não, nós somos a favor da autodeterminação dos povos, nós somos a favor da organização popular, a partir das comunidades com as suas individualidades locais e vamos construir uma democracia representativa que seja a nossa cara e não algo que nos seja empurrado goela abaixo, né? Fora os valores culturais, estrangeiros, os interesses alienígenas que querem nos forçar a engolir e aceitar que determine o nosso futuro. Nós devemos ser os senhores do nosso futuro e devemos fazer isso de uma maneira consciente, percebendo, inclusive, as grandes jogadas que existem e que não são claras. Edrez, você falou do teu pai, é bom você dizer o nome do teu pai, porque tem um ponto de confluência, né? Tanto Luiz quanto o seu pai lecionavam geografia, né? É, na verdade, o meu pai chamava-se, ou chama-se, né, Arnobio Pinto Fernandes e, como Luiz, de quem foi aluno no Ateneu, tornou-se depois professor do Ateneu, ou seja, foi aluno e depois foi colega de Luiz e Luiz Maranhão foi ser professor da Faculdade de Filosofia e Jornalismo, onde meu pai também foi posteriormente professor e Luiz também, durante algum tempo, foi professor na Universidade Federal, onde também meu pai foi professor também. Então, eles foram, digamos assim, colegas durante um bom tempo. Lógico que Luiz muito mais, digamos assim, experiente e bem mais velho do que papai, mas sempre com aquela característica de ser um aglutinador, uma pessoa que era ouvida por pessoas das mais várias extrações, como eu já falei, ele era muito respeitado pelo pessoal da igreja, era muito respeitado por trabalhistas, por sindicalistas e até pelas autoridades ligadas às forças mais conservadoras que, na época, estavam, digamos assim, sendo escanteadas pelo avançar da história, que eram as forças da República Velha. A gente não pode nunca esquecer que Luiz era da mesma família de Pedro Velho, de Albuquerque, Maranhão, dos Maranhão que... Que é legal você colocar um pouquinho para quem está assistindo entender. Os Maranhão... De onde é que saiu o Luiz Maranhão, né? Que era uma família extremamente tradicional aqui na política do Rio Grande do Norte, que deu grandes líderes da Primeira República e até mesmo já desde a época do Império. Ou seja, era uma pessoa que, se quisesse, tinha toda a estrutura familiar e todo o lastro de berço para ter se tornado um burguesinho... Senhor de engenho. É, um senhor de engenho, uma pessoa completamente alienada da política das lutas populares. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Tanto ele quanto o Tijão, né? É. Então, na verdade, em relação a Luiz, propriamente, a mudança acontece exatamente com o movimento estudantil, que ele começa a perceber, nesse movimento estudantil, um movimento capaz de transformar a sociedade através da educação. É importante mencionar que, naquela época, uma época que não existia internet e as notícias se difundiam pelo mundo afora através do rádio, uma das maneiras da pessoa ser cosmopolita era através de associações internacionais de estudantes, nas quais as pessoas trocavam correspondências, trocavam informações, organizavam congressos e era dessa maneira que as ideias, digamos assim, mais progressistas, mais vanguardistas circulavam pelo mundo. Tudo era através das associações estudantis. E também tem um outro aspecto, é o seguinte, é a própria coerência de Luiz. Estou falando em relação... Anos 50, você começa a ter no próprio bloco soviético, tipo a questão da Hungria, da Tchecoslovata, etc. E Luiz é muito coerente, não é, Edrize? Ele não entra no lance de defender a questão da determinação daquele pessoal, que hoje é uma coisa que a gente pode avaliar como ele foi uma pessoa muito coerente com o que ele pregava. Pois é, eu volto a dizer que ele era uma pessoa que entendia que a construção democrática tem que ser fortemente lastreada do povo, do lugar. E nesse sentido, ele não apoiava, como o próprio Tche também não apoiou depois, as ideias que vinham de fora, impostas de cima para baixo. Como, aliás, Gramsci também não aceitou na Itália. Percebe-se que houve, dentro do movimento socialista internacional, uma resistência a uma tentativa de criar um bloco vertical que suprimisse diferenças naturais, inclusive no processo histórico dos povos. E isso só podia pensar desse jeito quem conhecia profundamente a diferença que existe na formação econômica, histórica, social e política de cada comunidade. Não adianta você querer transformar a força, a realidade de um lugar, sem primeiro modificar a consciência das pessoas daquele local, transformar o acesso que essas pessoas têm aos meios de produção. Nesse sentido, o pensamento de Luiz Maranhão se aproxima muito ao pensamento do Mahatma Gandhi na Índia. A maneira como Gandhi fez a revolução na Índia, que acabou derrubando o imperialismo britânico, foi muito parecida com essa espécie de revolução pacífica que Luiz entendia que poderia ser possível, que evitaria, inclusive, o derramamento de sangue que foram comuns em outros lugares. Isso geralmente é... Espera aí, espera aí. Você acha que Luiz se aproxima mais de Gandhi ou ele se aproxima mais de Rosa de Luxemburgo? Deixa ele botar aí o que faz. A gente vai começar a uma discussão que, para segundo grau, começa a complicar. Deixa ele desenvolver. Bem, eu falo de Gandhi por uma questão de momento histórico. O momento pós Segunda Guerra Mundial. Lógico que valeria a pena rever as posições políticas, digamos assim, a formação literária política de Luiz Maranhão para entender um pouco o pensamento dele. Mas uma coisa que me marcou muito quando eu fui estudar esse texto da Conferência de Luiz Maranhão no Colégio Ateneo, no dia 5 de agosto de 1943, é o fato de que ele cita, já de uma forma bem marcante, um escritor colombiano chamado José Maria Vargas Vidya, que é um grande pensador exatamente da independência intelectual latino-americana. Eu citei antes o Che, cito a proximidade de ideias que existem entre esses dois indivíduos e José Martí, por exemplo, que era certamente uma referência para Luiz Maranhão. Ou seja, a gente fala muito de pensadores do continente europeu, pode-se falar de Karl Liebknecht, pode-se falar de Rosa Luxemburgo, pode-se falar de Lênin, de Gramsci, e as pessoas às vezes esquecem de falar de Pantio Vidya, esquecem de falar de Simão Bolívia, Mariátegui, Mariátegui, esquecem de falar dos grandes próceres dos processos revolucionários independentistas da própria América Latina. Ou seja, a nossa forma de nos tornarmos senhores da nossa condição sócio-política. Adres, também eu acho que isso coloca o seguinte, é aquela pessoa que não está bebendo ou lendo de uma forma quase que mecânica os manuais. Eu acho que eu vejo muito isso, quer dizer, um cabra que, da forma que você está colocando aí, é a pessoa que, de alguma maneira, tenta ler a realidade daquilo onde ele vive para ele criar a própria revolução ou a mudança através da sua própria cultura. Porque às vezes a gente fica citando muitos de uma forma quase que literal. Muitas vezes, evidentemente, você vai ler alguns autores para você ter mais ou menos uma referência. Mas eu pego o exemplo da Revolução Cubana. Os cubanos conseguem persistir porque eles têm referências como o José Martim. Eles não estão citando pessoas totalmente esquisitas, porque às vezes tem aquele cara que mora ali num lugar lá, não tem nada a ver com aquela tua realidade. Eu acho que a questão do conhecimento da filosofia, da ciência política, você tem que conhecer os grandes autores clássicos. Mas se você não tiver uma noção da realidade onde você está vivendo, você vai acabar vivenciando esse tipo de regime político que se dizia socialista, que no final cai tudinho de uma forma que não tem sustentação local. Isso não deixa de ser uma forma de alienação também. A pessoa tem que, voltando àquela frase que você sugeriu nas entrelinhas, que todo artista tem que ir onde o povo está, o bom político tem que ir onde o povo está, mas não esse povo que é construído pelo discurso midiático, mas o povo real, o povo que passa fome, o povo que tem necessidade... Ouvindo as pessoas. Exatamente. Ouvindo essas pessoas e realmente sendo sincero no sentido de transformar a condição dessas pessoas e fazê-las avançar no processo de construção de uma sociedade melhor. E foi um pouco o Djalma. O Djalma foi único, ele acabou sendo universal porque ele bebeu na fonte e foi ouvir as pessoas. Porque também não tem essa de você ser o cara que tem as grandes relocobrações. Quando você pega as pessoas falando o que foi o processo que rolou a campanha de pé no chão, as próprias soluções que eles ouviram, eles ficaram espantados. Mas depois eles vão atrás de solução. Eu acho que é um pouco isso. Quando você parte de uma carteira, sei lá, de alguma coisa que aconteceu em tal lugar, em tal país, quando você joga de cima para baixo um implante, que não é uma coisa que vai funcionar, não vai ser uma coisa realista, não é, Edris? É, com certeza é perceptível para quem conheceu o Luiz Maranhão, quem conviveu com ele, que a maneira como ele cativava as pessoas era muito através do discurso, através da palavra, sem fazer evocação de ideias de manual, ideias copiadas, que não, digamos assim, fossem perfeitamente compreensíveis para o dia a dia das pessoas. Isso faz com que, por exemplo, ele fosse um jornalista respeitado e que suas colunas fossem lidas e debatidas e fosse convidado para dar conferências em muitos locais, exatamente por isso, porque ele conseguia falar a linguagem que era compreensível para as pessoas. E daí, talvez, o medo maior que as autoridades autoritárias, o pleonasmo é propositado, tinham medo de uma pessoa como ele, porque era uma pessoa capaz de convencer os outros de uma maneira sutil, sem precisar de grandes recursos. Ou seja, não precisava de poder econômico por trás dele para ele provar que aquilo que ele dizia... Vai alavancar o que ele dizia. Vai alavancar o que ele dizia. Sustentar que as ideias que ele defendia eram melhores do que as dos adversários. Agora, você acha que... Eu vou fazer uma pergunta meio capciosa. Que Luiz Maranhão, ele tinha esse tipo de práxis, esse tipo de comportamento, era muito mais de algo inerente a ele mesmo, ou isso também estava consorciado a algum tipo de método? Eu não vejo isso como um método. Eu vejo como sendo, digamos assim, o resultado da personalidade dele, o jeito dele, o caráter que ele tinha, e da parceria intelectual enorme que ele tinha com o Djalma. Eu acho impossível. Inclusive, eu estava pensando nisso hoje. Alguém que se dispusesse a escrever um paralelo entre Luiz Maranhão e Djalma com Don Quixote e Sancho, eles se complementavam. Eles eram carne e unha no sentido de que... E que não se fala muito disso. Não se fala muito. Aquela coisa meia solta. Exatamente. Porque era o comunista e o outro era o cara prático. Era o prático. Agora, tem um depoimento muito interessante de Luiz Maranhão. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui nesses apontamentos aqui que eu trouxe. Daqui a pouco eu acho que eu localizo. Mas é um depoimento em que Luiz fala que está aqui, localizei. Luiz foi inocentado pela Lei de Segurança Nacional em 1969 e encontrou-se com o jornalista Tiziano Duarte e Tiziano registrou esse diálogo aqui. Essa frase, melhor dizendo, de Luiz. Veja as contradições desse governo e dessa justiça militar. Luiz falando. Luiz falando. Eu, que sou realmente comunista, fui inocentado pela Lei de Segurança Nacional em 1969. E Djalma, meu irmão, condenado a mais de 30 anos de reclusão. No caso, Djalma estava exilado, fugiu do Brasil, arrevelia para não ser preso. Exilou-se para não ser preso, porque tinha sido condenado a 30 anos de reclusão. De forma injusta. Você sabe que ele não tem nenhuma ligação com o PCB nem com os grupos dissidentes que estão por aí na aventura da luta armada. Ou seja, o próprio Luiz sem entender as incoerências do governo militar, que, inclusive, não tendo como prendê-lo de uma forma legal, não tendo como condená-lo de uma forma legal, simplesmente desapareceu com ele. Prendeu-o e fez com que ele desaparecesse nos porões da ditadura militar. Suprimiu a existência de Luiz, simplesmente porque não tinha condições e confrontá-lo. Uma outra coisa, eu acho que tem um pouco essa faceta do humanismo de Luiz é a relação sempre amistosa que ele teve com a igreja. Tipo assim, porque quando você fala aqui Natal de uma figura como Ulisses de Góes é quase que um Carola, é o cara da congregação Mariana Natal. E nos anos 50, estava Luiz Maranhão montando cooperativas com Ulisses de Góes, que era um cara, que era quase, era a figura da igreja sentida como mais convencional. Você acha que foi a questão prática que junta, que faz essa amálgama? Como juntar Luiz com uma pessoa com Ulisses de Góes? Eu vejo a coisa, muito tristemente, inclusive, como sendo o processo de aproximação de Luiz e Ulisses de Góes, como sendo uma coisa natural, de pessoas de bem, preocupadas com o lugar onde vivem, a condição em que estão. Novamente, a situação local. E infelizmente, essas forças ocultas, vamos usar o termo de Jânio Quadros, que aconteciam lá fora, nos manipulavam aqui. Nós éramos joguetes nas mãos dessas grandes potências que queriam, porque queriam, controlar o que aqui estava e determinavam, inclusive, sobre uma forma... Não só controlar, manipular mesmo. Sobre a forma de jogos políticos e econômicos, distribuição de propinas, a política local, determinando como é que o futuro ia se tornar favorável a este ou aquele grupo. ou seja, muitas pessoas aqui se venderam e cabe lembrar aquela frase clássica do ex-governador e senador Dinarte Maris, todo homem tem seu preço, mas alguns dão desconto, alguns fazem abatimento, né? E era o que acontecia por aqui. As pessoas que faziam a política do Rio Grande do Norte, boa parte delas, eram pessoas vendáveis e não apenas eram vendáveis, mas eram vendáveis... Era quase a regra. Era o vendáveis segundo a regra do quem dá mais. Quem vai me pagar melhor? Ou seja, qual é a vantagem melhor que eu vou levar? É bom lembrar aqui que a Luísa Alves, quando houve o golpe de 64, ele tinha escrito duas cartas, isso é público e notório, uma apoiando o golpe e a outra criticando e defendendo a legalidade democrática. E ligou para o seu líder da UDN, o deputado Magalhães Pinto, e disse o que é que eu faço? Não me rasgue essa carta desse apoio do legalista, porque Brizola já está a caminho do Exílio e ele simplesmente... Eu vou rasgar aqui todos os escrúpulos e vou aderir ao grupo que está ganhando. Eu vou virar um vencedor nessa história. Espera aí. De novo. É a fita ou... É a câmera. Então, essa questão da micropolítica servindo, servilmente, à macropolítica é, infelizmente, o que define a nossa república de bananas desde sempre. Essa questão de república de bananas é muito oportuna para definir, inclusive, que algumas das revoluções que aconteceram na América Latina foram promovidas exatamente por companhias que comercializavam internacionalmente a banana. mas é desde o caso que a gente poderia fechar esse ciclo de Luiz na legalidade levantando mais alguns aspectos de, tipo assim, Luiz torna-se parlamentar, Luiz entra no esquema da luta política. O que é que você diria? O que foi esse Luiz na legalidade, né? Você já colocou algum tipo de faceta ele ao lado do seu irmão, né? E logo depois a gente vai ter um segundo momento é que Luiz acaba saindo de Natal e acaba tendo outros papéis, né? A gente fechar o Luiz aqui na província, né? Como é que ele a partir dos anos... Vamos pegar aí os anos 60 até o golpe de Estado, né? Como é que Luiz estava e depois qual a preparação dele para começar a entrar na clandestinidade que começa a ter outros papéis? É, na verdade eu diria o seguinte quando a gente conhece a história política de Djalma Maranhão resultado da sua aproximação com Café Filho eu acho que Luiz percebeu que havia no meio da intelectualidade esclarecida e dos políticos esclarecidos do Nordeste do Brasil e do Brasil todo e da América Latina toda aquela ideia de que muitas vezes o oportunismo fazia com que as autoridades pensassem assim façamos a revolução antes que o povo a faça então na verdade o sindicalismo que existia que era tolerado e que estava se se tornando mais aceitável no Brasil desde a época do populismo de Getúlio é bom lembrar isso que o Brasil se torna sindicalista uma carona dentro do populismo de direita de Getúlio da mesma maneira como acontece na Argentina de Perón depois Luiz percebeu que isso era um engodo que a classe dominante estava se preparando para manipular as forças populares também e que era preciso haver uma organização popular diferente que resultasse realmente na força do povo na força dos trabalhadores na força dos operários na força dos camponeses da mesma forma como por exemplo o Julião lá em Pernambuco percebeu isso nas ligas camponeses de forma que isso é um delimitador de o que que ele pensava que deveria ser feito e o que que estava acontecendo ora os grupos hegemônicos da política brasileira do nordestino estavam fazendo esse jogo habitual que eles fazem de soltar pipa joga um pouquinho a corda puxa de novo solta um pouquinho puxa de novo para ver até onde pode tensionar o cordão e se manter por ali sem na verdade mudar muita coisa fazendo a mudança para que o povo não a fizesse o que Luiz pretendia era uma transformação maior uma transformação radical realmente uma luta uma transformação revolucionária que poderia agora dentro de uma certa legalidade dentro de uma certa legalidade ele não entrou no lance do foquismo que é o esquema da luta armada sim porque ele entendeu que a sociedade brasileira é uma sociedade muito mais complexa do que a sociedade cubana e volto a dizer ele entendeu que um processo de revolução pacífica seria muito mais construtivo para o Brasil do que um processo de luta armada então ele era um indivíduo articulador que eu acredito que como tinha uma visão de longo prazo ele entendeu que se fizéssemos um processo mais lento poderíamos ir mais longe na verdade eu acho que ele trabalhava muito a questão da frente ampla sempre sim sim e outra coisa ele era um indivíduo que pensava que a terceira via internacional daria certo e durante algum tempo deu a gente tem que ver levar em conta por exemplo o que aconteceu com o Nasser no Egito o que aconteceu com o Nehru na Índia é legal você colocar isso porque a gente tinha naquele momento o bloco sovieto e o bloco ocidental o americano essa questão da terceira via que era os não alinhados explica um pouquinho para que as pessoas estão nos assistindo entender o que era o movimento dos não alinhados nos anos 50 o movimento dos não alinhados era exatamente o movimento pode-se dizer assim que era contra o maniqueísmo político que dizia que só podia ter duas posições ou você é a favor dos Estados Unidos ou você é contra os Estados Unidos se você é contra os americanos você é a favor dos russos se você é a favor dos russos você é contra os americanos você não pera lá eu sou a favor do Brasil eu sou a favor de que nós construamos o nosso próprio futuro como aliás a Iugoslávia estava fazendo isso o Josip Brostito estava fazendo isso ele tinha rompido com Stalin e resolveu na Ásia a mesma coisa na Ásia no Egito também construindo a República Árabe Unida Neru construindo também o futuro da Índia depois daquele movimento que rompe com a Inglaterra e Rochimim no Vietnã também que depois vai ser vai ser confrontado pelos americanos e que é forçado a fazer uma aliança com a China mas depois ele também se separa da China para poder desenvolver um rumo de um socialismo próprio no Vietnã então em Cuba também o que aconteceu a partir do momento em que o Che cria ideias próprias de fazer com que Cuba adquira uma certa autonomia e que o bloqueio norte-americano não permite que isso evolua ou seja o quadro internacional está sempre por trás e à frente o tempo inteiro gritando na cara das pessoas tem que ter uma leitura muito arguta tem que ser muito tem que ser muito arguta tem que ler muito tem que perceber muito olhar sempre para o mapa e ver o que estava acontecendo no quadro do mundo inteiro pessoal essa parte eu vou editar você não vai falar para um moleque de adolescente uma leitura arguta arguta que eu pariu arguta arguta você está falando com o adolescente só ele faz a frase e continua mas aí passa adiante porque depois não aparece a frase não então é importante que as pessoas entendam que é necessária uma leitura atenta aos detalhes às minúcias do que está acontecendo para perceber por exemplo o que estava acontecendo lá no Congo quando aquele indivíduo que atendia pelo nome de Mobutu Sese Seko era um indivíduo que representava as forças que acreditavam se transformariam o Congo num país independente num país que valorizasse o seu povo em relação aos poderes colonialistas franceses ingleses que lá estavam e que é cooptado para se tornar o ditador mais longevo da América exatamente para poder garantir que o petróleo africano os diamantes africanos o ouro africano continuasse essa história vem lá de trás ou seja a velha história de as pessoas entenderem de onde o dinheiro está saindo para onde o dinheiro está indo quem está ganhando com isso é a velha história de sempre na hora em que uma potência estrangeira ou potências estrangeiras mostram muito interesse no que está acontecendo num determinado país pode ter certeza que tem dinheiro naquele lugar porque se não tiver dinheiro eles é um povo que se exploda não só dinheiro mas muita brutalidade você vê o seguinte no esquema do Congo o rei belga ele fazia caçada humana o rei Leopoldo primeiro que foi sepultado hoje em dia lá num grande mausoléu lá na Bélgica e ninguém fala nele como sendo um genocida um genocida um déspota ele fazia essa falha de seres humanos foi o maior proprietário de terras do mundo o Congo era uma fazenda dele praticamente vale salientar que ele também extinguiu o lobo das Ardenas ele caçava lobos também quando estava na Bélgica e quando ele estava na África ele caçava seres humanos e esse cidadão ele era aliado foi aliado de Hitler e depois num acordo político quando a Bélgica foi ocupada posteriormente pelos aliados e Hitler foi destruído simplesmente passaram o trono para o filho dele Balduíno ou seja mantiveram a dinastia desde que o velho Leopoldo fosse sateado aí todo mundo detona Chegou e Vara sem saber o que aconteceu mas voltando a Luiz aí eu retomo a questão de Luiz em determinado momento ele sempre contra a questão da Tcheco-Lováquia e da questão da Hungria naquele momento você tinha que ser muita certeza porque muita gente titubeou ali e entrou direto na cartilha soviética né é exatamente eu volto a dizer é importante entender esse quadro macro-político do que estava acontecendo que era uma radicalização da esquerda de certa maneira a esquerda soviética estava se tornando antidemocrática e Luiz que era um democrata percebeu esse movimento ele não podia se aliar a isso ele era um indivíduo que entendia que aqueles movimentos progressistas que estavam surgindo na época na Hungria na República Tcheca poderiam representar um futuro melhor para a humanidade e se tivesse acontecido uma transformação naquela época naquela natureza muito provavelmente não teria levado ao que veio acontecer depois na era Reagan que aquilo que era o esqueleto do comunismo desabou porque a gente não pode dizer que aquilo que desabou com a Glasnost de Gorbachev foi o comunismo aquilo ali era uma pálida sombra do que o comunismo já não era mais já tinha se transformado naquilo que os os escritores os críticos chamam de nomenclatura ou seja de uma burocracia esclerosada extremamente autoritária e que perdeu o contato com o povo e com os movimentos populares aí chega numa figura como o Boris Yeltsin absolutamente ridículo um bebedor de vodka que não tinha mais nada a ver de ser um líder agora veja só eu acho que agora é teto o seguinte tem um golpe Luiz sai de Natal Luiz vai para a clandestinidade e Luiz começa a ter novos papéis Luiz é o cara que é a pessoa que acaba entrando no comitê central e é a pessoa que tem os contatos com a igreja na sequência Luiz é a pessoa que começa a trabalhar a questão da frente eu acho que a saída de Luiz daqui de Natal leva ele para um outro patamar em função dessa formação e dessa experiência que ele teve aqui como é que tu vê essa característica de Luiz ser o elo do partido com os setores mais abertos da igreja católica eu não tenho condições de responder a essa questão de forma adequada porque eu não conheço os documentos oficiais que falam dessa missão de Luiz o que se diz é que Prestes estando no exílio Luiz era a figura que achavam que podia digamos assim representar uma uma espécie de articulação que favorecesse a redemocratização do Brasil naquele momento de radicalização da ditadura a gente tem que perceber que é nesse momento entre a implantação do ato institucional número 5 e a linha dura do presidente Médici que a ditadura brasileira chega no seu momento mais terrível de combate aos movimentos populares e tudo mais e que nesse momento o próprio Luiz ou os companheiros de partido ou sei lá um conjunto de forças percebeu que se aquilo fosse um dia acabar aquela ditadura fosse um dia acabar um grupo de pessoas tinham que estar preparadas para reconstruir o país e uma dessas pessoas exatamente pelo seu alcance humanista pela sua capacidade de diálogo de articulação era Luiz e por alguma razão muito já estudada pelos historiadores as figuras que estavam no controle da ditadura militar naquele poder naquele momento e a serviço de interesses internacionais resolveram que a cúpula do PCB do partido comunista brasileiro tinha que ser eliminada essa foi uma decisão que veio de fora chegou aqui e foi cumprida a risca ou seja os outros partidos a gente pode torturar os caras a gente pode dar um pé na bunda mas esses caras foram rotulados como esses são os nossos inimigos figadais e esses merecem ser simplesmente eliminados e foi o que aconteceu então Luiz não tinha nenhuma chance nesse momento eu acho importante aqui eu trouxe aqui um poema que eu encontrei na internet eu gosto muito de poesia eu achei esse poema muito interessante porque ele foi escrito por um jornalista chamado Tales Andrade e chama-se In Memoria de Luiz Inácio Maranhão filho esse poema foi escrito em 31 de agosto de 2012 mas o Tales Andrade escreve esse poema refletindo sobre o momento em que Luiz foi preso o momento em que Luiz foi morto e o que acontecia no Brasil ou seja eu estou respondendo a sua pergunta mostrando por que é que Luiz foi suprimido por que é que ele foi apagado talvez entendendo por que que ele foi apagado a gente entenda para onde a luz dele estava guiando o povo diz o poema nas televisões a propaganda mostra a vitória do sistema o milagre brasileiro nas rádios a animação para frente Brasil nos jornais a persuasão ame-o ou deixe-o não há espaço para a notícia do suposto extermínio de um jornalista ora suposto extermínio por que? porque a ditadura nunca aceitou que Luiz tivesse sido preso e muito menos assassinado ele desapareceu ele deve ter ido para Moscou ou qualquer coisa desse tipo Luiz Maranhão permanece desaparecido não há como se achar um cadáver em um país de 8 milhões de quilômetros quadrados não há como se achar um cadáver em um mar de 500 milhas nem justificativa para rezar missa pela alma penada de um comunista em defesa da nova república a precaução de colocar uma imensa pedra sobre o cadáver de Luiz Maranhão em defesa da nova república a prudência de amarrar o cadáver de Luiz Maranhão a uma pesada âncora fixada em secreto e profundo mar a conspiração do silêncio mantém todos quietos a conspiração do silêncio deixa em paz os que prendem e arrebentam a conspiração do silêncio tranquiliza a consciência dos confrades de Luiz Maranhão não há por que rezar missa pela alma de um comunista não há por que reclamar o corpo de um jornalista o brasileiro não aceita o revanchismo prefere a paz dos túmulos o povo brasileiro então esse poema é uma paulada é uma paulada para que as pessoas tenham consciência que uma pessoa como Luiz foi e é e sempre será perigoso por que é uma pessoa de pensamento autêntico independente é um lutador foi um lutador será sempre um inspirador de luta porque é aquele que diz vocês podem me quebrar mas vocês não quebram a minha consciência aquilo em que eu penso aquilo em que eu acredito essas ideias que eu defendo são melhores do que as suas se vocês acham que são melhores do que eu venham debater comigo aceitem a democracia que vocês querem dizer que propagam que disseminam que apregou pratiquem na vocês se tem coragem é isso que ele disse olha toda revolução ela passa pela poesia você só entende a revolução da primavera de praga se você ler Ravel você só lê só entende a revolução da Nicarágua se você ler Ernesto Cardenal você só lê a revolução do próprio Mao Tse Tung se você ler Mao Tse Tung poeta que é um grande poeta da língua chinesa você só entende a revolução russa se você for ler os poetas da revolução russa como Khrushchev Klernikov Mayakov senão você não entende porque os cantos revolucionários a poesia revolucionária é que toca o coração das pessoas infelizmente a nossa música como a colega estava dizendo ali ou foi você que disse é mais fácil a miadeira lá ter milhões de seguidores do que um blog sobre ciência política então para exemplificar isso que as pessoas chamam de humanismo de Luiz Maranhão que eu chamo de humanismo de Luiz Maranhão eu acho interessante é que citar um artigo que foi publicado na internet pelo jornalista Tiziano Duarte no dia 31 de agosto 2010 e ao qual ele chamou a saga de Luiz e Odete Maranhão Odete sendo a esposa de Luiz e ele diz assim fui amigo pessoal de Luiz e companheiro de redação no diário natal ele jamais tentou me fazer proselitismo ou seja jamais tentou me convencer de alguma coisa tinha postura conduta exemplar na convivência com os que concordavam ou discordavam das suas ideias o que é uma postura exemplar? ele era exemplo ele vivia conforme o que ele ensinava Paulo Cavalcante escritor pernambucano e também militante do partido comunista nas suas memórias o caso eu conto como o caso foi no tempo de Prestes falando sobre Luiz destacou como um dos melhores homens que conheci na vida por sua clara evidência clara evidente consciência política por seu bom humor por sua firmeza revolucionária era um indivíduo que realmente acreditava naquilo que dizia naquilo que fazia o deputado Tales Ramalho líder do MDB na câmara na época em que a viúva a viúva não a esposa de Luiz achando que já era viúva na época porque Luiz estava sendo torturado nos porões da ditadura militar por Sérgio Fleury um notório assassino no discurso na câmara enfatizou os seus laços afetivos com Luiz Maranhão dizendo o seguinte conheço desde menino criamos-nos juntos na mesma cidade na mesma rua frequentávamos os mesmos colégios e os mesmos lugares da nossa pequena cidade e falou sobre o caráter a dignidade de Luiz da sua coerência da sua fidelidade a causa que abraçou com devotamento ou seja mesmo as pessoas que não partilhavam das ideias respeitavam a coerência e a elegância com a qual ele defendia essas ideias e finalmente essa citação final na rememoração de Paulo Cavalcante recordo o passo amigo aproximando-se da soleira da porta o asso bio característico da saudação amorosa anunciando-se a gargalhada franca e aberta ouvida a distância essa lembrança daquela pessoa que desapareceu de uma forma truculenta e não pôde dizer as pessoas voltei de uma forma de uma forma que não pôde